Esse samba é terno e delírio de um compositor Que nasce da alma, se perde sem humor Com diversidade, não sendo rouca Fazendo da nossa deliria, seu hábito natural O samba florece no fundo do nosso ideal Esse samba é pra você, se tira o bala A criticar, querendo esclavar, querendo agarrar O nosso mundo é popular, é bonito de se ver O samba florece no lado de lá Não quer andar lá, pra não se impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos nada O samba florece no fundo do nosso ideal Então, vamos lá Obrigado.